A equipe do Santos tem aquela composição Bem simples de ser executada Camille vai tentar iniciar, o Galho vai dar um follow-up Juntamente o Kha'Zix vai tentar Pegar alguém que sai low O Ziggs dá um follow-up na sua ultimate Então uma composição E eu fiquei um pouco na dúvida se o B-Boy Era melhor mesmo vir com esse poke Eu acho ali pro mid-game até que pode ser interessante Mas depois tendo a karma Acho que seria melhor um bar de DPS Pegaram o Rock First Blood Saiu pro B-Boy Ele dita pro adversário que ele deu recal E que ele tá homeando Que ele tá em algum lugar do mapa Porque ele demorou pra aparecer na rota Então a ideia acho que do Ziggs e do Rock Era que ele tava colocando chinela Ou buscando alguma jogada por cima Afasta Não tem visão O Rei já tá muito próximo O Bankai tenta Não dá Deixa Agora assim vem pra cima Joga o Jackpot pro alto Ele foi estunado E já era Vai vir pra cá O Jackpot fez menção de subir Mas não veio O Aralto chegou E o B-Boy junto com o Ranger Preparam o Bem na torre O time do Flamengo Leva aí a demolição Premiada E muito ouro na frente Todas as inversões Essa barricada do Aralto O Aralto ainda vai dar a cabeçada Na tier 2 Então ótimo uso do Flamengo São quase 3 mil de ouro total E nós Deixando o Flamengo jogar E de novo veio o Flamengo Pra parte inferior do mapa O Lucy vai limpar essa sentinela Nem isso Vem pra cima com tudo Já esfolou o Rock O Ranger tá por ali Ganha o tempo que pode o Rock Pra tentar sair na viagem Agora é o Rainbow Que tem que sair Tem que se reposicionar Ele quer briga Então toma muito dano Vem chegando o Goku A flecha Perfura o time do Santos Que já perdeu por ali Também o Rainbow Foram duas eliminações E nem essa graça pro B-Boy Ele eliminou rapidamente O Saks Aí o Hawking ganhou tempo Usando o ultimate em cima dele mesmo Mesmo assim não deu certo Aí o B-Boy conseguiu dar um cronômetro Pra aumentar o Rainbow Depois um flash Pra sair do Rainbow de novo E o Flamengo organizou Com o ultimate do Ranger Pra desabilitar a torre E finalizar os jogadores do Santos Pra pegar mais um dragão Gruntar Gruntar 11 minutos 4 Outra onda de minas chegando Então o Rainbow Vai derrubar essa torre aqui Sim O time do Santos Então vai ter que se defender Contra esse arauto agora E principalmente No próximo dragão Se deixar Olha Gruntar A primeira coisa que eles tem que fazer Que o Flamengo também tem que entender É essa questão do arauto e do bardo É uma interação aí Que a gente já viu Dona errado o Goku Deve morrer aqui agora Então a equipe do Flamengo Tem que tomar cuidado Quando for arautar Não arautar na linha do bardo E tentar ali Segurar um pouco mais Com um momento mais delicado Pra pegar esse dragão ao mesmo tempo Ih rapaz E se o Rock já usou o seu ultimate? O Lúcio agora fica Travado Tem que sair com o flash O Jackpot chega Pra pegar essa eliminação E garante o abate Pro time do Santos O Santos Todo o Flamengo chegando O B-Boy e o Lúcio Sem o ultimate Mas não é necessário Eles vão levar o Arauto Pra dar essa cabeçada Vem chegando por aqui Destrói essa torre Tem muitos minions Ele é sentenciado Ele é sentenciado E vai ser também eliminado Gastou aí os seus ultimates Pra pegar o B-Boy Então a luta é iminente O dragão vai nascer daqui a pouquinho O Rege vem pro engage Em cima do Rainbow Saiu de tudo O que o time do Santos Jogou em cima dele O Flamengo ameaçador O Roque não consegue Um bom ultimate O Flamengo tem mais e mais vantagem Já puxou o Roque Ele toma muito dano Enraizado e eliminado Jackpot ter dentro de entrada Mas não conseguiu ser efetivo Então fica vendido por ali O Rainbow No meio de todo o time do Flamengo Ele é eliminado E a galera do Fla Vem no bonde Sem freio Pra cima do time do Santos O Saxo é eliminado Num tensa Que foi a sentença da morte Pra puxar Pra iniciar Roque pego Eliminado Todo mundo tentou cobrir Ultimate do Rainbow Deixou ele meio fora de posição E aí Dois jogadores eliminados O Dragão vai ficar de graça A alma pro time do Flamengo E o jogo vai ficando Cada vez mais encaminhado Jackpot agora pode ser Mas tá difícil O Flamengo recua O Bivoy e o Ranger Ficam próximos da torre Não tem como o Santos Fazer esse engage Principalmente porque o Luce Já vem chegando O time do Santos Não consegue as jogadas E quem vem é o Ranger Só que o Bivoy Tomou muito dano Jackpot em cima dele Chamou no cercadinho da disciplina E consegue a eliminação O vôlei do Ranger Voa pra cima do Ryong Garante esse abate Todo Flamengo fecha O Bancar jogando Todo mundo pro alto Ainda assim Ele é eliminado Tá livre Dando bastante dano Lá de trás O Sarkis Ele só agora foi alvejado E conseguiu Três abates Pro time do Santos E não atirando O atirador adversário E vem pra garantir Ou tentar Essa torre do meio Tixinha É que atordoar Agora do Halt Segurando muito tempo O Santos quer a torre Mas pode ser um over isso Gruntar Pode ser Porque tem teleporte Vindo com ele Mas eu acho Que essa jogada Meio que acabou por aqui É o Bivoy E o Bivoy Vem com tudo A flecha Desapareceu Com o Sarkis Ele que é o Jackpot Que tá em cima dele Mas é eliminado Já num double kill O Bivoy agora Vai esperar o teleporte Chegar por aqui É o jogador Do meio Do Santos O Wimbled Que consegue uma eliminação Pra cima do Goku A luta não para O time do Flamengo Vem chegando agora Inteiro Com o Ranger Que foi fazer um barão Você caiu no banco Do Seguiu Que o Flamengo Precisava pra Travar O reset do Santos Ganhar o tempo E partir direto Pro Barão O Barão será finalizado E o Santos Ainda tá tentando O pick-off Queria chamar o Takeshi Mas tem o engage Do time do Flamengo No meio do Lapa Eles vêm aproveitando A onda de Minas O Jackpot faz a entrada Em cima do Bivoy De novo eles travam O atirador O combo do time do Santos Consegue levar Essa luta inicial Pra cima do Flamengo Que já perde Seu primeiro jogador E agora o segundo Na sequência O Santos persegue O Goku e o Luz Que tentam escapar Mas o Rainbow Vem sedento Da cola Que a gente tava falando Desde o draft Então parei de te ouvir Agora tô ouvindo Agora tá ouvindo Então vamos que vamos Que o Santos quer mais iniciação Brutal Eles vão pra cima Querem aproveitar O Buff do Dragão Já saiu ali o engage O problema é que o Jackpot Foi eliminado Vamos ver Porque o Flamengo Vem inteiro Ainda faltam 20 segundos Pro Jackpot poder nascer O Bivoy complica demais A luta pro Flamengo Mesmo com toda vantagem Que eles conseguiram até agora Então ó O Bankai De cara com o Jackpot Se reposiciona O Flamengo vem fechando Eles querem o engage Pra levar essa camille Vamos acompanhar Porque o Ryoga faz a entrada O Goku tem que usar o Flash Pra poder sair Quem é eliminado É o Bankai Agora o Rock Consegue travar bem o Lucy Na backline tem o Ranger Socando o Ryoga Mas olha a quantidade de vida Que ele recupera O Ranger fica pra trás É eliminado Já são dois abates A favor do time do Santos Que consegue uma luta muito boa O Rainbow tá bravo Meu amigo Foi pra cima Ganha tempo Compra a briga Aqui a complicação O Barão tá de pé E o Santos começa a fazer O objetivo O time do Flamengo Nesse momento Não tem visão O Goku vai lá Deixa aquela sentinela O Flamengo entregou Os Barões de bobeira Mas agora eles estão Muito atentos Vão tentar disputar O Barão tá quase feito O ultimate do Baldo Roubou É ladrão O Vivo E o time do Flamengo Garante o Barão E vem pra briga O Bankai joga Todo mundo pro alto O ranking tá com a vida Muito baixa O Bankai ainda tá Voltando por ali Ele quer o Ryoga Garante a eliminação O Rock é perseguido Também eliminado O Double Kill do Bankai E vai cair por aqui Também o Jackpot Ele fez agora O Flamengo Vai com o Barão Pra vencer esse jogo Meu amigo O time do Flamengo Se recupera Leva a torre Leva o inibidor Eles querem fechar a partida O Rey já faz a linha de frente Vai pra cima do Sarx e do Rainbow Rainbow tenta segurar a onda O time do Flamengo Destrói a primeira torre Ainda tá vivo o Rainbow e o Sarx Jogando bomba pra cima Mas o Rainbow tem que usar o Flash Pra poder sair O Nexus tá pelado E o Flamengo Vem pro GG Vitória do Mengão Ali dos Talvez 10 Até a gente Coloca ali Aos 20 minutos Eles tiveram uma subida Que tava ali na casa 3 mil de ouro Mas ainda vou Então não foi ele que descontou Esse gráfico Que vai dando esses recuos Eram meus dois primeiros nomes Então deixo parabéns pro Lucy E claro também Parabéns pro Bivoy Que se não fosse ele roubar o Barão O jogo não tinha se definido Dessa maneira Ele pegou muito recurso Deu muito dano Jogou muito bem com esse recurso Jogou muito tempo